Parabéns a todos, né? Olha, termina amanhã o prazo para que os pré-selecionados na lista de espera do processo seletivo do ProUni comprovem as informações dadas no ato da inscrição. O prazo para as instituições de ensino participantes desta edição emitirem o documento de concessão ou não da Bolsa será de 22 de abril até o dia 3 de maio. Em Nossa Senhora do Socorro, alunos da Escola Estadual Poeta João Freire Ribeiro realizaram uma manifestação para cobrar a presença de merendeiras na unidade de ensino. Os estudantes reclamam que não estão acontecendo as refeições. Sobre o caso, a Secretaria de Estado da Educação informou que a falta acontece no turno da tarde. A Secretaria esclareceu ainda que vem realizando convocação de pessoal de apoio para atuar nas escolas. A merendeira convocada não assumiu a vaga e a Secretaria deve fazer novas convocações. A Defesa Civil dos Estados de Sergipe e Alagoas apresentaram um estudo que apontou os graus de riscos nas áreas da região de Xinguó. O resultado traz embasamento e tranquilidade para garantir a segurança de todos que visitam e frequentam os pontos turísticos. participaram do encontro as prefeituras municipais dos estados de Sergipe, Alagoas e Bahia. O corpo da jovem trans Amani Frieden, de 18 anos, foi sepultado no cemitério São João Batista, aqui em Aracaju. Amani havia desaparecido no último dia 3 de abril e foi encontrada morta dois dias depois. No entanto, a confirmação da identidade ocorreu nesta semana. A cerimônia de despedida reuniu amigos e familiares da jovem.